E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Maravilha! Professor Rafael, para mais uma aulinha aí hoje. Vamos iniciar mais uma semana de trabalho, né? E hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho de circuito de motricidade, tá? Como que vai funcionar isso? Como eu já falei em algumas aulas anteriores, a motricidade, ela envolve o movimento, tá? Então, envolve a questão de motricidade fina e motricidade ampla, grossa, tá? Depende da pessoa, ela fala nessas duas situações. Motricidade fina, o que que é? É a questão dos pequenos detalhes, tá? Então, movimento de pinça, movimentos que precisam, que nem, às vezes, passar um fio numa agulha, ou às vezes, pendurar uma roupa, tá? Ou pegar um objeto com a ponta dos dedos e colocar em algum outro lugar. Isso seria uma motricidade fina, tá? E a motricidade ampla ou grossa é os movimentos globais, tá? Que é, às vezes, pegar um objeto e levantar ele, tá? Agachar e levantar, o próprio caminhar, tá? Passar por baixo de algum objeto, passar por cima de algum objeto, andrar em quatro apoios. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Como que a gente vai fazer? Pra isso, a gente vai precisar de alguns materiais e eu vou explicando. Falando no material, eu já vou explicando o que a gente vai fazer, tá? Primeiramente, a gente vai fazer bolinhas de papel, tá? Ah, mas bolinha de papel é uma coisa simples, não sei o quê. Só que envolve muito movimento, envolve muita motricidade fina e grossa, tá? Principalmente a fina, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dificultar um pouco. Porque, normalmente, quando a gente vai fazer bolinhas de papel, a gente já pega e já vai aqui na ponta dos dedos. Primeiro, a gente vai fazer com a palma da mão, tá? Então, a gente vai fazer aquele, amassar, fazer algumas bolinhas de papel amassando com a mão. Depois que a gente fizer isso, pode fazer umas três ou quatro só, não precisa fazer muito, tá? Qualquer coisa, divide o papel em quatro pedaços e usa uma folha só, beleza? Depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar outra folha, rasgar em mais quatro e a gente vai fazer só com a ponta dos dedos, tá? Então, a gente vai fazer só com a ponta dos dedos, que é a parte de motricidade fina, ok? Depois que nós fizermos isso, o que nós iremos fazer? Nós vamos pegar algumas roupas nossas ou da mãe ou do que tiver em casa, tá? Então, a gente vai pegar as roupas, tá? Daí vamos ver ali com o pai e com a mãe o que a gente vai ter e nós iremos usar para pendurar no varal, tá? Ah, professor, eu não tenho varal, não tenho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, às vezes, pegar duas cadeiras, colocar as duas cadeiras, colocar um cabo de vassoura e vai estender a roupa ali, tá? E qualquer coisa assim, por mais que não tenha, né, o varal propriamente dito, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o grampo de roupa, tá? Pegar o grampinho e vai apertar ele ali para abrir e fechar o grampinho para pôr na roupa, beleza, galerinha? Vamos fazer isso com umas quatro ou cinco peças de roupa, ok? Depois que nós fizermos isso, o que a gente vai fazer? Nós iremos espalhar alguns objetos pelo espaço que nós tivermos, tá? Nós já fizemos algumas vezes, isso já inúmeras vezes, na verdade, a gente já fez, tá? E nós iremos passar por cima desses objetos, beleza? Bem tranquilinhos. Depois, o que vocês vão fazer? Depois que vocês passarem ele, pode dar uma volta só, né, pelo espaço que vocês tiverem ali com os objetos. Depois a gente vai pegar uma sacola, vai colocar um objeto e vai levar até o outro lado da sala. Ela solta, vai para lá, pega um outro objeto, mesma coisa, beleza? Que é como se fosse a gente estar carregando compra quando a gente vai no mercado, alguma coisa assim, para ajudar os nossos pais, ajudar o pessoal de casa, beleza? E por último, o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar esses obstáculos que já estão ali, não precisa nem tirar, tá? Coloquem ele pelo lugar e nós iremos andar em quatro apoio pelos obstáculos, tá? Pode desviar do obstáculo, pode passar por cima do obstáculo, vamos fazer do jeito que vocês acharem melhor. Beleza, galerinha? Então, hoje a gente vai fazer mais ou menos isso daí, beleza? Então, vamos lá para a gente ver como que vai ser na prática. Aqui, né, folha de caderno, ó, até arriscadinha, ó, tem duas aqui, deixa eu soltar. Duas folhinhas, tá? E o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou rasgar, que já é uma parte da modalidade, ó. Rasguei aí uma vez. Rasguei outra vez. E aí, o que a gente vai fazer, ó, vai amassar aqui, ó, e vai só usar a palma da mão, igual eu estou fazendo. Ó, eu estou só apertando e fazendo a bolinha, ó, virando, ó, lá. Beleza? Então, são quatro bolinhas que a gente vai fazer dessas, ó. Ó lá, mais uma. Ó. Usa só a palma da mão. Outra bolinha. E, ó, aqui no começo a gente amassa normal, né? Depois a gente pega e faz a bolinha. Isso. Viu? Agora com a outra folha a gente vai rasgar ela em parte novamente. E aí, ó, só a pontinha dos dedos, ó. Ó, só a pontinha dos dedos. Isso. Beleza? Mesma coisa com a outra, ó. Ó, dessa vez, ó, só estou usando a ponta dos dedos. Pode usar as duas mãos, mas tem que ser só as pontas dos dedos. Aí, ó. Beleza? Bem simplesinho e bem tranquilinho. Ó, as duas mãos ao mesmo tempo. Opa, tá vivo. Olha só, ó. Mesma coisa, só a pontinha dos dedos. Beleza, galerinha? Então agora a gente vai lá pegar pra pendurar as roupas, beleza? Então, vamos lá. Então, moçada, pra gente, né, poder fazer esse vídeo aqui, o que eu fiz? Eu montei um varalzinho aqui, ó, porque se eu fosse usar o varal, tem a minha graça e não conseguia enxergar. Então, montei o varalzinho aqui e a gente vai começar a pendurar algumas peças de roupa, tá? Olha só. Vou começar pegando uma camiseta e, ó, tá? O que a gente vai fazer? Vamos pegar o grampo, tá? Aperta aqui o grampinho e aí a gente vai colocar aqui, ó, na ponta, dobra aqui e aperta. Lá. Mesma plena de novo. Tá, ó. Beleza? Vou pegar uma blusa agora. Tá, ó. Uma blusa. A gente vai dobrar aqui e... Apertou. Dobro aqui e aperta. A toalha é um pouco mais simples, tá? A toalha, a gente pode só soltar ela, assim. Só que daí, nesse caso, se você tiver aqui durando em casa, ela não vai secar direito, tá? Então, vou fazer aqui mais um aí pra vocês enxergarem. Vou tirar aqui. Ó. Se colocar ela desse jeito aqui, ó, um pedaço maior aqui, ela não vai secar direito. Então, um bom seria a gente pegar aí a mesma coisa, ó. Faz a dobrinha aqui, né? Prende com o grampinho. Faz outra dobrinha. E prende ali de novo, beleza? Então, não perdeu bem simples, tranquila. Mas é ali que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade. Às vezes, tem o processo baixo aqui pra pendurar o outro. Tudo mais. Beleza, galerinha? Então, vamos lá pro nosso... Agora, a parte de passar pelos outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, não sabe? Bem simplesinho de passar por cima. Agora, a gente vai pegar essa folha de tempo, tá? Vai colocar um ou dois objetos e eu vou levar o nó pro fundo e vou trazer pra cá de volta. Beleza? Vou tirar essa folha e colocar no chão. Vou fazer isso aí umas duas, três vezes só pra vocês verem. E vocês vão fazer isso em casa também. Tá? E daí, depois, a gente vai passar de quatro a folha, beleza? E gatinha, ok? Vamos lá. Ó. Tchau, tchau. E aí, agora nessa parte da gente andar em quatro a folha, o que eu vou pedir pra vocês? bem, aqui no que eu coloquei, eu coloquei alguns que são muito altos, então a gente não vai passar por cima, tá? nos que são mais baixos eu vou passar por cima, nos que são mais altos eu só vou desviar deles, ok? então, bora lá, vamos fazer agora o gatinho, eu vou lá do fundo pra cá pra vocês verem, beleza? Tchau! Então, galerinha, seria mais ou menos isso aí, tá? coisas bem simples, bem tranquilinhas e assim, repitam isso aí três vezes, beleza? simplesinho, tranquilo, trabalhar um pouquinho da motricidade seguinte, na próxima aula, na aula da manhã, na quinta-feira, nós iremos fazer uma... vamos trabalhar um pouco de sensorial, tá? então, peço pros pais pra que, ou pro pessoal que estiver em casa ali que possa ajudar que vocês façam junto, tá? pro aluno, porque assim, os elementos que eu irei colocar aqui, pode ser que o aluno não aceite muitas vezes encostar ou pegar e tudo mais, tá? então aí, o que que acontece? vocês vão, mostram pra eles, pra tentarem fazer, tá? não tentar forçar eles a fazerem, porque pode ser que, às vezes, ele não goste, não queira fazer e é capaz da gente até, tipo, desorganizar ele, tá? então, assim, vamos aos poucos, fazendo esse circuito, esse circuito sensorial, tá? pra que eles vão, aos poucos, ele pegando primeiro a gente vai utilizar só as mãos, depois nós iremos utilizar os pés então aí nós iremos descalço beleza, galerinha? então, brigadão, até a próxima, valeu? tchau, tchau!